E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e continuando, por enquanto, a nossa última aula da série, das quatro aulas que nós resolvemos fazer, desses quatro conteúdos que nós resolvemos fazer em parceria com o Marcelo Roque, lá com o Rodrigo Fornida, Preço Certo, tá? Então, trouxemos o especialista financeiro, até porque ele entende demais do assunto de presticação, fluxo de caixa e N coisas envolvendo o seu financeiro, tá? Então, Marcelão, a gente já falou sobre custo fixo e custo variável. Se você perdeu, o link tá aqui embaixo. A gente já falou sobre a importância do ProLabore e como que eu chego num ProLabore. Também muito importante pra dentro do meu negócio. A gente já falou de como formar o meu preço de venda. E aí, eu tenho uma dúvida. Até que ponto que eu tenho que brigar? Que eu tenho que entrar nessa guerra de preço? Até que ponto que eu devo pegar a minha arma e ir pra cima do meu concorrente? Até que ponto que isso é saudável ou vantajoso? Saudável eu acho muito difícil ser. Mas até que ponto que isso é vantajoso? Isso pode ser estratégico em um determinado momento? Isso pode ser estratégico dentro de uma determinada situação? Ou não? Eu tenho que realmente me preservar. Me diz aí, o que que compensa ou não compensa eu entrar nessa guerra de preço? Tá certo? É uma dúvida que todo mundo tem e é uma dúvida muito importante quando a gente fala de precificação, porque tem gente que esquece de conceitos só pra poder ganhar do amiguinho do lado. E nem sempre isso traz a vitória e sim a derrota. Marcelão, tá contigo aí do Rio de Janeiro. Depois, volta pra cá e tá contigo. Fala, Alê. Tranquilo, meu irmão? Interessante a pergunta sobre a questão da guerra de preço. Realmente, é uma decisão destemida que a gente tem que tomar em alguns momentos, mas ela também é uma decisão extremamente frica e calculista que a gente acaba tomando. Uma vez que eu entendo, agora que eu já sei precificar o meu produto, eu entendo a margem de contribuição que eu tenho dentro dele, o quanto de lucro ele me dá, fica claro eu entender até onde eu posso ir ou não. Seja ir literalmente pra uma guerra onde eu vou estar disputando o menor preço, ou seja ir pra uma guerra onde eu vou estar pensando em elementos de diferenciação. O problema que a gente tem é o seguinte, tá? A precificação tem que ser um processo da empresa. Como assim? Putz, eu nunca vou poder fazer uma tabela de preço uma vez a cada ano, uma vez a cada semestre. A tabela de preço, principalmente no comércio eletrônico, ela é uma tabela de preço que muda quase que diariamente. Ela tem que ter mudanças diárias, mudanças semanais, mudanças mensais, porque o que acaba acontecendo? Enquanto você está vendendo, você pode ter achado o preço ideal pra um produto, começa a vender bem, começa a ter resultado. O que acontece? Logo na primeira semana, você já tem concorrente copiando aquele teu preço, roubando foto de anúncio, roubando descrição de produto. Começa a ter aquela competição ali acirrada, aí o que ele faz? Ele começa a diminuir o preço e vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí você começa a entrar nesse conceito da guerra, né? Putz, até onde eu vou, até onde eu posso ir. Então pra isso você tem que ter um controle muito claro. Um problema que é muito grande, principalmente quando a gente fala de marketplace, é que como 89% de todos os lojistas hoje precificam errado, precificam de maneira incorreta, eles acham que eles têm um lucro X, mas eles têm um lucro Y, você entrar na guerra de preço meramente sem estar dominando suas margens de maneira correta, pode ser um tiro no pé gigantesco, tá? Então só entra em guerra de preço onde realmente fizer sentido porque você tem margem, ponto número um. Ponto número dois, pense em diferenciação. Você tem que conseguir diferenciar teu produto, você tem que conseguir diferenciar o que você oferece pra que você não tenha que ficar caindo nessa guerra constantemente. Essa guerra é uma guerra onde todo mundo perde, literalmente. Porque todo mundo vai jogando o preço lá pra baixo, lá pra baixo, lá pra baixo, e eventualmente você tá lucrando centavos pra poder fazer vendas, às vezes, de centenas e dezenas de milhares de reais, muitas vezes. Então assim, tome muito cuidado com isso, cuide bem da sua margem, entre na guerra que faz sentido lutar, não na guerra que só faz sentido pra perder, tá bom? Mas é isso, qualquer outra dúvida é só mandar pra cá, meu irmão. Aquele abraço. Show de bola, Marcelão. Então a gente tem que trabalhar alguns outros conceitos aí, eu acredito que a gente ainda vai ter conteúdo pra caramba pra gente poder trazer pro canal, tá? Então lembre sempre de deixar aqui embaixo, tá certo? Sugestões de conteúdo dentro da área financeira, tá? Nos outros vídeos, sugira mais temas sobre os outros vídeos. É importante demais, tá? Que você faça sugestões pra gente, pra gente poder sentir como trabalhar e como trazer mais conteúdo relevante pra você, tá? Então, se você gostou do vídeo, dá o seu like aqui embaixo. Se você quer mais informações sobre planejamento financeiro, sobre financeiro, sobre qualquer coisa que envolva precificação, planejamento da sua empresa, aqui embaixo tem um link da Preço Certo pra você conhecer mais de perto os meninos e acessar o blog deles, tem inúmeras matérias, tem planilhas gratuitas e tem um monte de coisa pra você poder baixar. E também deixe o seu comentário aqui com as dúvidas que você tem de assuntos financeiros. A gente vai levantar esses temas e a gente vai fazer mais uma sequência de aulas. No mais, eu queria agradecer o Marcelo Roque aí que aceitou esse bate-bola Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, onde a gente levou a informação e ela voltou, tá? Num formato diferente aí pra trazer conteúdo pra vocês. Se você gostou, dá o likezinho. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima! E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você ou são conteúdos que têm a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que saiu um vídeo novo. e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro, me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.